A vingança raramente resolve os seus problemas. Oxe, não resolve... Não resolve... Mas como é bom dar o troco. Ah, quer roubar o meu almoço, né? Então fica com essa reclamação que eu vou deixar nesse post-it. Mas nem toda vingança é planejada da mesma maneira. Embora eu seja um grande fã de mensagens passivo-agressivas, elas não se comparam... Ei, boi! Vocês sempre falaram que esse dublador... Ele... Narrador, né? Ele sempre parece a voz do Andresito. E eu nunca tinha prestado atenção. Até aí, agora que eu tô prestado atenção, eu realmente lembro pra caralho. Então a fazer alguém ser preso, custar a pessoa milhões de dólares ou arruinar toda a vida dela com uma única revelação. Dito isso, guarde esses post-its e tiradas inteligentes porque a gente tá prestes a dar uma olhada em mais histórias de vingança que causaram níveis de destruição nucleares. Não, nuclear não. Aí eu open high... Eu vou água. Dano resolvido. Os mecânicos de carros não têm uma vida fácil. Quando eles não estão tentando descobrir como você colocou fluido de limpeza no lugar do óleo de motor pela 48ª vez. Foi mal, já... Tem um maluco na minha cidade que ele pegava óleo usado já e colocava na moto dele, mano. Não sei como é que a moto dele prestava. Wilson, eles têm que lidar com alguns clientes deploráveis, como fez o pai desse próximo usuário do Reddit. Lá pelos anos 2000, esse mecânico administrava sua própria oficina. Um dia, um homem chegou com um conversível de aparência cara que precisava consertar a transmissão. Levou um tempo pra remover, desmontar, consertar e remontar. Mas o nosso mecânico fez o trabalho. Só que na hora de pagar, o senhor conversível aí, de repente, não tinha dinheiro pra isso. Ele disse que podia pagar metade agora e o restante em uma semana ou alguma coisa assim. Ah, porra... Não, eu já ia dizer que o cara era pobre, mas o carro do cara... Nem é, nem é, nem é. Sendo um cara justo, em uma cidade pequena, o nosso mecânico concordou. Mas algumas semanas... O cara não pagou não, né? ...se passaram e o sim... Que caloteiro, mano. ...tor conversível desapareceu. Depois de dois meses, o nosso mecânico... Meu Deus! ...mecânico ligou pra ele e perguntou... Ei, barão, meu dinheiro, cadê? ...de que ele iria pagar o restante da conta. E o que é pior? O senhor conversível simplesmente disse que não pagaria. Não tinha nada de errado com os reparos. Mas agora que ele tinha o carro, ele simplesmente não via motivo... Caralho, desgraçado, né, mano? E aí, o que é que vamos fazer, mecânico? O que é que nós vamos fazer? ...pra pagar o restante. No começo, o nosso mecânico ficou furioso. Mas então, decidiu usar o senhor conversível como exemplo. Ele ligou pra uma empresa de reboque local, contou a situação e explicou que, segundo a lei do Estado, ele tinha um direito de penhor de mecânico sobre o veículo. O que é o direito legal de vendê-lo pra compensar a dívida. Não, mas isso... Não é só se o cara assinar, não? Será se lá na mecânica, lá, não sei das quantas, os caras assinam algum termo... Deve assinar, né? ...dívida não paga. As regras pra isso variam de Estado pra Estado nos Estados Unidos. Mas o nosso mecânico conseguiu que a empresa de reboque pegasse o conversível e o levasse embora. Pra oficina dele? Não. Pro centro de reciclagem local. O carro foi esmagado, desmontado e os restos vendidos pro centro. O que fez o nosso mecânico recuperar o seu dinheiro. A gente disse que o senhor conversível pudesse fazer algo. Obviamente, ele tava furioso e apareceu na oficina de consertos com a patrulha estadual no dia seguinte. Mas depois que o mecânico explicou as circunstâncias do penhor, os policiais consideraram o assunto civil, não criminal. E quando o senhor conversível tentou processar o mecânico, o juiz rejeitou o caso. Moral dessa história, pague os seus mecânicos. A menos que você prefira que o seu carro vire sucato. Gostei, gostei. Ah, irmão. Gostei, gostei. Ah, irmão, não. Todo mundo conhece aquela pessoa que tem o hábito de transformar o dia especial de outra pessoa em algo sobre ela. É foda, viu, boy? É sua festa de aniversário? Bom, a pessoa acabou de ser... Tem uma frase que eu aprendi no BBB, mano. Aprendi no BBB uma frase. Era... Eu lembro que até era uma mulher que tava depressão. Tava falando lá que é que ela tinha passado os caralho. Aí o outro pegava e falava, não, mas... Quando aconteceu comigo... Aí outra pessoa falava assim pra ele, ó, cala tua boca aí que... O negócio aqui é com ela, não é com você não. Falei, tá porra aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí, eu achei foda. É uma entre aquele momento. Não, é seu. Parei de querer ser protagonista, rapaziada. ...e promovida. Você tem um grande anúncio pra fazer? Bom, a pessoa acabou de comprar um carro novo. Mas não se preocupe. Você não tá sozinho. Um usuário do... É tipo, o cara fala, ó, eu comprei um celular. Outro tio, meu, ó. Melhor que o teu. No Reddit, que chamaríamos de Ben, tinha um irmão mais novo. Chamado Todd. Que tinha que ser o centro das atenções não importava a ocasião. Tanto que no chá de bebê de sua irmã, o Todd e a namorada dele anunciaram que estavam esperando beber. Tipo, sério, cara. Faz o seu próprio evento aí. Mas ele não parou por aí. No dia antes do casamento de Ben. Assim, é porque tem gente que vai achar ruim. É tipo aqueles casamentos. Quando tem um casamento e o cara resolve pedir a mina dele em casamento, no casamento que ele tá, tá ligado? Aí pode ser que a noiva ache ruim ou não. Mas o que acontecesse no meu tava fora? O recibo de um anel caro caiu do bolso de Todd. Tava claro que ele tava planejando pedir a namorada dele em casamento no dia especial do Ben. Ben o expulsou da festa, mas Todd começou a chorar, dizendo que era injusto. E que ele nunca pediria alguém em casamento durante o casamento de outra pessoa. Então, o Ben permitiu que ele viesse ao casamento como convidado. Ele vai pedir, mesmo assim, cara, que desgraçado, mano. Mas o avisou que se ele tentasse alguma coisa, ia se arrepender. Como previsto, durante a dança da noiva com o pai dela, Todd se ajoelhou e pediu... Mano, não, aí é foda, pô. Tanto... Não, aí... É, porque assim, mano, tanta hora, mano. Tanta hora, mano. ...peu a namorada dele em casamento, à vista de todos. Mas o Ben não ficou bravo. Na verdade, ele tava empolgado. Porque enquanto Todd estava roubando a atenção, uma convidada grávida se aproximou e começou a fazer um escândalo. Ela estava gritando com Todd por mentir a ela. Chorando e dizendo que estava grávida do bebê dele. Ela até ligou pro celular dele, provando que eles tinham mantido... Cara, o cara... O cara morreu. Contato. Arrasada, a namorada de Todd jogou o anel no chão e saiu chorando. E Ben também estava chorando. De tanto rir. Com a aprovação da sua futura esposa, ele contratou uma mulher pra fingir ser amante do Todd. Pediu a ela pra estar no casamento e agir assim se visse que ele ia fazer o... Cara, o cara é gênio. Esse cara é gênio, viu? Um pedido de casamento. Ben até deu o número dele pra ela, pra tornar a situação convincente. E foi tão convincente que a namorada do Todd o expulsou. Bem, a gente só pode esperar que depois... Não, mas dava pra se resolver depois e sair, né? Mas pô, o cara é gênio. Depois de tudo isso, Todd tenha percebido que ele de fato não é o personagem principal da vida. Um prato servido bem gelado. Eita. Você já foi traído alguma vez? Nada dói tanto quanto isso. Vai por... Ai, o Andresito foi traído, ué? O Andresito foi traído, bicho! Por mim. Mas... Como é que pode? As histórias como as do usuário do Reddit, chamado Kermit e Frog, são um remédio pra quem já teve o coração partido. Kermit era casado com o Sul, sua namorada dos tempos de escola, há 23 anos. Com dois filhos crescidos, uma casa bonita, carros e férias dos sonhos. Estava estabelecido, estava estabelecido. Eles estavam vivendo o sonho americano. Mas enquanto Kermit estava se recuperando de uma cirurgia no joelho, Sul começou a agir de forma diferente. Ei, bora, eu não joelho não, hein? Eu não joelho não! Gente, ela começou a trabalhar até tarde, não estava tão carinhosa e mudou as senhas de todos os seus dispositivos. Inicialmente, Kermit não suspeitou de nada. Mas enquanto ele estava navegando nas redes sociais, viu uma foto de Sul com um colega de trabalho do sexo masculino com quem ela parecia ter uma relação próxima. Muito próxima. O que foi estranho é que apesar de nunca o ter conhecido, o colega bloqueou Kermit. Agora sim, ele estava desconfiado. Usando um plano de dados da família, ele baixou um aplicativo que mostrava todas as mensagens de texto enviadas e recebidas em todos os dispositivos conectados. Ah, pô, que aplicativo... Ai, caralho, esse aplicativo é bom. E um deles era o telefone de Sul. E foi aí que o coração dele afundou. A Sul estava enviando mensagens amorosas e muitas, digamos, fotos comprometedoras pra esse... Que bicho é sério, mano. Rapaziada, vocês querem trair a namorada de você, a esposa, mano? Termina, mano. É muito melhor do que fazer um bagulho desse aí, tá ligado? Que tipo, imagina, alguém acredita pra caralho em você, deposita todas as suas confianças na pessoa e a pessoa trai, tá ligado? Bicho, que um bagulho desse acontece... Que tipo, simplesmente você tá com a pessoa que você mais confia no mundo. Se essa pessoa trai sua confiança, você não vai confiar mais em ninguém na sua vida, pô. A maior covardia que tem é isso aí, mano. Na moral. Ah, eu quero trair. Beleza, vai lá, termina o relacionamento primeiro, pô. Beleza? Beleza? É menos mal, é menos feio. Porque se a pessoa descobrir, fica mais feia ainda pra você. Mas se você for... Ó, tá dando certo. Não, não é você, sou eu. Terminou, tá ligado? Acabou, pronto. Vai, quer ficar solteiro? Quer pegar quem quiser? Pronto, porra. Esse cara. Durante três dias, Kermit processou essa informação. Mas no quarto dia, ele começou a traçar a sua estratégia de saída. Estamos com você aqui, Kermit. O sapo. E a sua vingança. Agora recuperado da cirurgia, ele começou a agir da mesma forma que Su. Trabalhando longas horas, sendo frio e distante e mudando as senhas dos dispositivos. Não demorou muito pra Su perceber, reconhecendo todos os sinais de que o parceiro estava tendo um caso. Em certo momento, ela teve a audácia de confrontá-lo, acusando-o de traição. Ele riu na cara dela. E aí que tá, pô. Ele fez a mesma coisa que ela estava fazendo, só que ela pegou e já estava... Ih, vou aproveitar e vou meter esse migué. Se pá, se pá, foi isso aí, pô. Por dois minutos inteiros. Porque apesar de suas ações, ela não podia provar nada. E Kermit estava blefando. Ele tinha agido daquela forma só pra deixá-la paranoica. Enquanto isso, ele estava reunindo evidências e garantindo que estava financeiramente independente dela. Discretamente mudando suas coisas da casa dela. Eita, cara. Casal de casa, ninguém amanhã nem viu. Cara, essa mulher também não notava nada, viu, bicho? Durante cinco longos meses, ele agiu distante e tranquilo. Mas Sue começou a desmoronar. Não começou a notar, não? Tava faltando cor dentro de casa, não? Nos textos pro seu amante, Kermit conseguia ver que ela estava com medo. Dizendo que ainda amava Kermit e que o suposto caso dele devia ser algum tipo de karma pelas ações dela. Ah, ela não fazia ideia. Em dado momento, ela terminou com o amante dela. Explicando a ele em mensagens de texto que ela queria reconquistar Kermit. Mas Kermit não se importava... É tarde, minha comade. Deveria ter feito isso aí da peito antes, né? Deveria ter amado o que ele amou. ...e um pouco. O plano dele estava quase completo. No começo de dezembro, ele contou aos filhos o que a mãe deles tinha feito e o que ele planejava fazer. Mas pediu pra eles não falarem nada. Apesar de chateados, os dois apoiaram o pai. E assim, Kermit executou sua peça final. Cedo na manhã de Natal, enquanto o Sul dormia, ele deixou um enorme... Ele trouxe um monte de presentes, tá ligado? E fala aí, ó. Tome presentes, mulher. Aí vai ser várias fotos e coisa de revelações de traição. Né isso? Né isso? Me dossiê impresso com todas as mensagens que ela tinha enviado ao seu amante durante os últimos oito meses no travesseiro dele. Junto com o cartão do seu advogado e uma nota que dizia... Feliz Natal. Impiedoso. E não para por aí. Esse dossiê era apenas um dos 14 que ele enviou pra todos os amigos dela, pra família e pro local de trabalho dela. Caralho, o cara fez um dossiê meu, filho. E olha lá. Oi, Yannis. Aprenda, aprenda aí, Yannis, como é que faz. Com isso, ele cortou contato com ela. Nas duas semanas seguintes, a vida de Sul desmoronou. A família e os amigos viraram as costas. Kermit conseguiu um divórcio não... Eu nunca entendo essa questão dos amigos, tá ligado? Porque, tipo, se é os amigos dela... Por que é que vira as costas? Ih, ela traiu o marido dela. Porra, a minha amiga... Não. Se faz, amiga, sabia, mano. Se faz, amiga, sabe. Homem, homem. Não contestado e, embora tenha deixado a casa pra ela, ele ficou com a cabana deles na floresta e esvaziou lentamente as contas conjuntas pra que ela não pudesse pegar um centavo dele. E pra completar, tanto o Sul quanto o amante dela foram suspensos e demitidos em seguida por violarem as regras de relacionamentos no local de trabalho. Uau. Se eu for traído de novo, eu sei quem é que eu vou chamar pra me ajudar na minha vingança. Que é isso aí, Andresita. É só dar um jiu-jitsu no cabo pelado, mano, que nem tu sempre fala. Estacionamento gelado. Eita, aí tá gelado mesmo. Quando se trata de histórias de vingança, são sempre as que envolvem disputas de estacionamento que vão mais longe. No caso em questão, um usuário do Reddit, chamado Bright Rick, tem uma história de vingança de estacionamento que foi servida bem gelada. Lá pelos anos 2000, a família do Rick era dona de dois prédios de apartamentos nos subúrbios de Chicago. Eles moravam em alguns dos apartamentos e alugavam outros. E tinham um estacionamento com espaço pra cerca de 16 carros. Mais que suficiente pra eles e pros seus inquilinos. Mas um dia começaram a estacionar carros no estacionamento que não eram deles nem dos inquilinos. Rick bloqueou um dos carros e chamou uma empresa. Presa de reboque. Quando, de repente, o dono apareceu e saiu dirigindo por cima do gramado e do jardim de Rick. Irritado, Rick contratou uma empresa de reboque local e fez com que eles colocassem placas avisando que qualquer carro sem um adesivo de estacionamento seria rebocado e deixou por isso mesmo. Mas então, numa gelada véspera de ano novo, Rick chegou em casa tarde e encontrou todos os espaços de estacionamento cheios de carros que não eram da sua família nem dos inquilinos. Tinha tanto carro que eles estavam lotando estacionamento e ocupando as estradas. Cara, o povo não tem o que fazer, não, mano. É nem... Porra! Bloqueando todas as entradas dos prédios de Rick. Alguém tava fazendo uma festa, mas ele verificou que não era nenhum dos seus residentes. Ele ligou pra empresa de reboque, mas eles estavam ocupados demais. Então, ele decidiu tomar medidas por conta própria. Rapidamente, ele pegou três dos seus irrigadores de gramado, conectou nas torneiras da sua lavanderia e passou água quente por eles. Como a temperatura estava abaixo de zero, a água quente impediu que as mangueiras congelassem. Mas uma vez que a água atingiu os carros e as calçadas, começaram a se formar camadas grossas de gelo. Ele moveu os irrigadores a cada meia hora, garantindo que o gelo entrasse entre as janelas, os puxadores e até mesmo as fechaduras. Quando cada carro estava completamente revestido por uma camada sólida de gelo, Rick arrumou tudo e foi dormir. Às quatro horas da manhã, Rick foi acordado por um grupo de pessoas com aparência muito gelada, batendo furiosamente na sua porta e tocando a campainha. Eles não conseguiam entrar nos carros por causa de todo o gelo. Aparentemente, todas essas pessoas tinham sido instruídas a estacionar ali por um amigo que tinha um prédio a várias quadras de distância. O mesmo cara que tinha passado por cima do gramado de Rick O cara já tinha se vingado já. O cara já estava se vingando, mano. Ele falou, o desgraçado dele vai ver, ele vai ver se caba. Como é que ele não vai deixar eu estacionar na vaga dele? No ano anterior, Rick apenas sorriu e apontou todas as placas, dizendo para moverem os carros ou então seriam rebocados, sabendo muito bem que eles não poderiam entrar nos carros. A polícia apareceu logo depois, rindo da situação inteira, antes de, com o consentimento de Rick, multar todos os carros estacionados ilegalmente, que então foram rebocados. Que maneira de começar um novo ano? Uma transição de negócios. Foi sabido, ele foi sabido. Sogros. Alguns são bons, outros são ruins e alguns são realmente terríveis. Como descobriu a usuária do Reddit chamada LivingBunch6371. Algum tempo, quando tinha apenas 18 anos, a cunhada de LivingBunch se assumiu como uma mulher trans. Como as pessoas amorosas e cuidadosas que claramente eram os pais dela expulsaram imediatamente. Eles negaram a ela acesso ao carro que tinham comprado para ela. Isso aqui eu acho bizarro, meu bicho, tu é doido. Os pais, como é que a pessoa ama uma pessoa tanto e fala aí, aí, ó. Virou mulher? Tá de casa. Tem que estar expulsa. Ela e é o dinheiro dela que estava na conta com... Marão, se eu tenho um filho que ele é homem e ele se assume mulher trans, pô, é mais uma pessoa dentro de casa para lavar a louça, eu vou achar ruim? Nunca. Tô brincando, rapaziada. De da noite, ela teve que andar 13 quilômetros para chegar à casa de LivingBunch. Chocado, o marido de LivingBunch tentou falar com os pais dele, que eram fortemente conservadores, mas eles se mantiveram firmes. Agora, a filha deles não era bem-vinda em casa por ser quem ela era. O que é desgraça? O cara é casado... Eu não entendi, não. O Dói não era casado e por que um mora na casa dos pais? E todas as suas posses, inclusive o dinheiro que ela ganhou trabalhando meio período, agora eram deles. Isso não agradou ao LivingBunch, que amava a cunhada independentemente de quem ela fosse. Ela e o marido queriam cortar todos os laços com os sogros, o que de repente lhe deu uma ideia. O sogro dela era dono de um pequeno negócio e... Oshiyoshi. E sua maior conta era coincidentemente com o empregador de LivingBunch. Ela contou ao chefe dela o que tinha acontecido e depois de pensar, ele concordou que se ela pudesse encontrar outro fornecedor oferecendo uma taxa semelhante à do sogro dela, ele encerraria a conta deles. Foi aí que as coisas ficaram difíceis. O sogro dela oferecia uma taxa ótima que era praticamente impossível de superar. Mas LivingBunch explorou todas as opções que pôde e em algum momento, seis meses depois, ela encontrou uma empresa diferente oferecendo uma taxa semelhante. Durante esse tempo, o sogro dela começou grandes reformas na casa da família. Então, para garantir que essa perda repentina de renda causasse o maior impacto, ela esperou mais um mês quando as reformas dele já estavam em pleno andamento e informou o chefe dela. Um mês depois, o negócio do sogro dela foi de repente arruinado. Ele teve que correr para encontrar novos clientes e acabou tendo que vender a casa para manter o negócio à tona. Mas como ela estava em meio a reformas, não foi vendida por muitos. Ficou tão ruim que ambos os sogros recorreram a pedir dinheiro a outros membros da família. Mas depois do tratamento bárbaro que deram à sua própria filha, todos eles disseram resolutamente que não. Oito anos depois, eles ainda estão lutando para sair da bagunça kármica em que se meteram. E para completar, a cunhada de Living Bunch está muito bem agora. Bem irônico que se eles não a tivessem expulsado, eles ainda poderiam ter uma casa. Eu não entendi nada, eu não vou mentir. Ganância na sala. Epa! Nada inicia a discussão familiar como um assunto de herança. Sério, se você quer encurtar o encontro de Natal, basta perguntar... Ué, aqui em casa é tranquilo porque ninguém aqui tem nada, todo mundo é pobre, é foda. A quem vai receber a maior parte dos bens dos seus parentes quando eles falecerem e observar o resto do dia virar fumaça. É um tópico de disputa tão grande que a usuária do Reddit chamada 327 Nova conseguiu usar para uma vingança de nível absolutamente divino alguns anos atrás. Nova tinha um primo ganancioso, manipulador e ávido por dinheiro, que dependia dos seus avós ricos para tudo. Mas Nova não se importava com o dinheiro, apenas amava seus avós e queria passar tempo com eles. Então, quando a avó deles faleceu, Nova se mudou para a casa do avô para ajudar a cuidar dele. O primo dela não gostou nada disso, assumindo que ela estava tentando ganhar favores e roubar a maior parte de herança. Um dia, Nova chegou em casa e descobriu que um dos filhos do primo aparentemente tinha encontrado uma arma carregada e estava brincando com ela. Uma arma que o avô de Nova tinha confiado a ela. Nova sabia das normas de segurança de armas e jurou que nunca deixaria uma arma simplesmente largada por aí. Ainda mais uma que estivesse carregada. Embora o avô acreditasse nela, pediu para Nova se mudar até que as coisas se acalmassem. De repente... A outra pessoa ferra a cabeça, mano, do avô. Caralho, desgraça. É sério, não é? Não, eu já vi um caso desse que, tipo... Acho que era a mãe. Acho que era a mãe. A mãe morava com o filho, tá ligado? E ela já era bem de idade. E, tipo, ele sempre cuidou dela. Sempre, 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 sempre. Mas quando ela começou a receber aposento, os outros filhos começaram a discutir, tá ligado? Porque queriam cuidar dela. Fala, tu já cuidou muito dela, agora eu quero cuidar dela. Mas, tipo, era só de eu ir no aposento que a mulher tava recebendo, tá ligado? Em ti, tudo fez sentido. O primo de Nova tinha incriminado pra tirá-la do caminho, tudo na esperança de se aproximar da carteira do avô. Nova trabalhou pra consertar o relacionamento com o avô dela, mas um mês depois ele infelizmente faleceu. Nova ficou arrasada. Depois do funeral, o testamento foi lido e foi aí que Nova notou algumas palavras bem específicas. Era complexo, mas se resumia a se alguém tentar reivindicar mais do que lhes foi dado, não vai receber nada. De repente, Nova teve a ideia perfeita pra uma armadilha de vingança. Mais tarde, ela ligou pro primo e mencionou casualmente que todas as joias da avó seriam doadas pra um leilão de caridade. Incapaz de resistir, o primo imediatamente se dirigiu pra casa dos avós e começou a encher caixas de sapato com todas as joias que conseguia encontrar, esperando que ninguém percebesse antes de serem doadas. Enquanto ele fazia isso, o pai de Nova e o advogado da família entraram na casa pra fazer algumas tarefas administrativas finais, pegando o primo em flagrante e tentando levar quatro caixas de sapatos cheias de joias. Nova sabia que o advogado estava programado pra visitar naquele dia e preparou a armadilha pra que o primo aparecesse num momento mais incriminador. Graças a sua própria ganância, o primo não recebeu nenhum centavo da herança. Não sei quanto Nova recebeu, mas essa história é impagável. Esvaziando a paciência. Ih, tem deficiente esse em minorias? Tem um círculo especial do inferno pra pessoas que usam vaga de estacionamento pra deficientes quando elas mesmas não têm deficiência. O quê? Você acha que a comunidade de pessoas com deficiência já não tem dificuldades suficientes? É foda, né? Bom, lá pelos anos 90, o pai do usuário do Reddit, chamado Drumhead, era um residente da Flórida com deficiência que deu troco com o estilo. Ele tinha parado na loja local e estava prestes a estacionar na vaga de estacionamento pra deficientes quando uma mulher em um Porsche vermelho brilhante entrou nela. Ele abaixou o vidro da janela e disse a ela que precisava estacionar ali, apontando pro seu cartão de estacionamento pra deficientes. Mas ela simplesmente respondeu com raiva você não parece deficiente e entrou na loja. Primeiro, nem todo... Carai, que otário, mano! Todas as deficiências são visíveis. E segundo, aquele comentário incrivelmente ignorante estava prestes a custar caro pra ela. Pô, esse aqui não é nem tão difícil, pô. É só chamar a polícia, tá ligado? O pai de Drumhead saiu do carro e esvaziou todos os quatro pneus dela antes de estacionar a uma distância suficiente pra ouvir o que estava prestes a acontecer. Depois de um tempo, a mulher voltou da loja só pra encontrar os quatro pneus completamente vazios. Ela começou a gritar que o Porsche dela tinha sido vandalizado e pediu aos funcionários da loja pra chamarem a polícia. Mas quando a polícia chegou, eles imediatamente lhe deram uma multa de 250 dólares por estacionar em uma vaga pra deficiente sem cartão e aconselharam a ligar pra uma empresa de reboque. Depois que eles foram embora, o pai de Drumhead virou e gritou você não parece deficiente, mas o seu carro com certeza tá parecendo um nível de saco. Parece mentira, hein? Casmo elevado. Foi bom, foi bom. Gostei. Esse era o mais fácil de acontecer. Já fiz, pra falar a verdade. Esse aqui eu até já fiz, já. Só que não foi um bagulho assim desse estacionamento, não. Foi que o cara era muito pau no cu e eu só sequei o pneu da moda dele e foda-se. Isso justo. Motoristas de táxi não tem um trabalho fácil. Desde passageiros bêbados até... Tem não é, tem não é. ...té comportamentos inaceitáveis no banco de trás. É uma escolha de carreira bem grata. Mas a avó do usuário do Reddit chamado TheWindyGo que costumava ser taxista não deixava barato pros espertinhos. Lá pelos anos 70 ela era motorista de táxi em Newcastle na imóvel prato pros espertinhos. 80? Lá pelos anos 70 ela era motorista de táxi em Newcastle na Inglaterra. Certa noite ela... Nem existia carro nesse tempo. ...pegou um passageiro e o deixou no destino. Mas quando pediu o pagamento o cara tentou fugir sem pagar. Infelizmente... Isso aí é qualquer pessoa gentil que trabalha de Uber. ...pra ele essa mulher não ia voltar pra casa de mãos vazias. Vendo ele tentar fugir ela acelerou e passou por cima do pé dele antes de estacionar em cima do cara. Gritando e chorando o trapaceiro que tentou escapar da tarifa ainda se recusava a pagar. Não demorou muito pra polícia... ... ... chegar e depois de explicar a situação a polícia sem nenhuma simpatia pelo sujeito pegou o dinheiro do bolso dele e deu a ela o valor que ela tinha direito. Eles então educadamente pediram a ela pra sair de cima do pé do cara antes de liberar. Mas será que a noite dela terminou aí? Nem de longe. Algumas horas depois ela estava esperando em uma fila de táxis pra pegar outro passageiro quando dois homens se aproximaram levar o cara pro hospital. Aproximaram da janela dela apoiando um homem mancando o ladrão de antes levou uns segundos pra ele reconhecê-la mas quando aconteceu ah como os insultos começaram a vir graciosamente ela explicou aos amigos dele que ele havia tentado roubá-la sem sucesso. Ela então se ofereceu a levá-los mas esse ladrão teria que tentar outro táxi chocados com o comportamento do amigo os dois entraram deixando o ladrão boquiaberto na calçada em seguida ela executou a última parte da sua vingança Mano, isso aqui claramente é mentira isso aqui não dá não os amigos os amigos dele falaram o seguinte ó, a gente tá levando esse meu nossa amiga aqui pro hospital e é? ele me roubou e foi? vamos só nós dois pro hospital sozinho ao sair com o carro e gritar pros táxis na fila que ninguém deveria pegar o ladrão aposto que aquele foi um momento de vergonha que ele nunca mais vai esquecer não mexa com a vovó existem pessoas desonestas existem canalhas e depois de tudo isso tem as pessoas que exploram idosos como esses dois idiotas desprezíveis de acordo com essa história postada no Reddit alguém costumava conhecer uma senhora idosa e simpática da sua igreja local ela era uma enfermeira aposentada nunca havia se casado e não tinha filhos mas tinha familiares na forma de sua sobrinha e sobrinho um dia ela sofreu um grande ataque cardíaco e foi levada às pressas pro hospital não esperavam que ela sobrevivesse mas antes de ela oficialmente bater as botas a sobrinha e sobrinho decidiram agir como se ela tivesse morrido eles apareceram em seu apartamento e começaram a carregar suas coisas por que mano caralho ninguém não gosta da família não nesse vídeo não incluindo todos os seus cristais finos e talheres de prata o único problema foi que apesar do diagnóstico aqui bicho a minha bisavó morreu a minha bisavó morreu e a casa dela do jeito que ela morreu ficou tá ligado ninguém não pegou televisão tá lá tá lá até hoje tá ligado a tal ela sobreviveu e quando ela voltou pra casa seus móveis a casa dela não tem nada e até mesmo suas louças tinham desaparecido quem é que roubaria uma senhorinha idosa desse jeito eles poderiam muito bem ter pego a bolsa dela da cama do hospital bom seus vizinhos não perderam tempo em informá-la de que tinham visto a sobrinha e o sobrinho gananciosos carregando tudo embora também eles não disseram nada também não negaram furiosamente e ela nunca os processou alguns anos depois ela finalmente faleceu mas a questão é eles não vão entrar no testamento mas após o ataque cardíaco ela fez algumas alterações no seu testamento antes do incidente de roubo tudo estava planejado pra ser deixado pra sua querida sobrinha e sobrinho agora cada um deles receberia apenas um dólar e o restante de sua herança iria pra igreja quanto valia a herança ah só uns humildes 9 milhões de dólares poxa igual eu pio quando eu morrer sim espero que as louças tenham valido mas também pra igreja não rapaziada pelo meu de Deus pelas instituições de caridade precisamos e deu pra igreja vai pro bolso do padre e do a pena seus patetas ingratos era meu tratado pro sobrinho mesmo era meu tratado pro sobrinho armadilha da pizza grátis você sabia que eu já fui entregador de pizzas ah tu também já foi tudo tu também né bicho sim era um trabalho que isso é Andresito oxi oxi tudo bem legal meu que eu já fui também rapaziada não vou mentir meu chefe era gente boa o pagamento era ok e eu ganhava pizza grátis a cada turno e eu tava vivendo um sonho mas esse sonho pode rapidamente se transformar em um pesadelo se os clientes não colaborarem como o usuário do Reddit chamado Demon Master 2162 descobriu lá em 2004 esse colega entregador de pizza eu tava levando uma pizza pra uma casa quando uma carai como assim o entregador de pizza tava levando uma pizza eu nunca pensei nisso uma mulher abriu a porta completamente nua oxi cadê vingança aí se é oxi eu comecei a trabalhar de pizza entregador de pizza só pra isso aí não quando eu comecei a trabalhar de entregador de pizza a galera perguntou e aqueles vídeos lá que tem na internet é verdade mesmo as mulher eu fiquei esperando acontecer não aconteceu infelizmente rapaziada infelizmente não acontece surpreso Demon Master tentou se manter calmo e apenas disse a ela o preço pra que ela pagasse e ele pudesse ir embora mas ela recusou alegando que porque tinha dado um show a ele queria pizza de graça aí era só sair era só ir embora calmamente ele disse que não poderia dar a pizza de graça porque não era o gerente ela então ficou furiosa e exigiu falar com o gerente aparentemente se sentindo explorada mesmo que ela fosse a pessoa que tivesse se aberto a porta sem roupas ok então ela ligou pra pizzaria explicou a situação e desligou o telefone cheio de si momentos depois Demon Master recebeu uma ligação em seu celular do gerente dizendo pra ele voltar com a pizza e chamar a polícia mas por que? por não pagar? não disse o gerente por expo... assédio sexual né posição indecente então na frente da barraqueira Demon Master chamou a polícia ela pensou que ele tava blefando mas quando eles apareceram e pegaram seu depoimento ela entrou em pânico e negou tudo oxe como é que como é que nega mas depois que o gerente confirmou o que disse que ela os tinha chamado pra exigir pizza grátis enquanto estava completamente nua ela acabou admitindo ter mentido pra polícia ou seja confessando o crime de perjúrio espero que ela não tenha tentado convencer o juiz a deixá-la embora de graça acho que os tribunais não estão prontos pra esse tipo de show imagina chega lá nua brincadeira de garotos oxe eu sou garoto eu brinco cara coincidência a única coisa que faz você se sentir pior do que ser traído é conhecer a pessoa com quem você está sendo traído realmente mexe muito com a autoestima cara entrezito porra aí é foda participou de tudo o homem é sábio demais ele viveu ele viveu o cara viveu eu tô com dó eu tô com dó já o cara participou de tudo que teve o oposto desse problema há vários anos a namorada de Pepper disse a ele que o estava traindo e pra piorar a situação ela informou que pra continuarem amigos ele só precisaria crescer e lidar com isso inicialmente porque ele ainda queria ser amigo dela Pepper disse que sim mas ela continuou enviando a ele fotos dela e do novo namorado juntos mano pra que tu quer ser amigo de alguém assim cara tem a galera que não pelo amor de Deus eu tenho vontade de dar um muro na cara tem que se fuder mesmo eu tenho um colega meu que ele gosta da mesma menina já tem 8 anos que ele gosta da mesma menina eles já ficaram juntos um tempo no começo e não deu certo mas até hoje os dois é o melhor amigo e ele não deixa de gostar dela completa sádica e ela vai tô ficando conhecendo aqui conversa o teu tô ficando conhecendo aqui e ai pelo amor de Deus pelo amor de Deus tem que se fuder mesmo machucado e deprimido o Pepper tentou seguir em frente com sua vida de maneira equilibrada e saudável talvez com terapia não com o Tinder mas enquanto ele estava passando as fotos ele se deparou com um rosto muito familiar eis que era o novo namorado da sua ex o mesmo com quem ela o havia traído e com quem ainda estava namorando percebendo que poderia se vingar um pouco ele deslizou pra direita e deu um match com o cara oxete mas ele o cara era gay também os dois começaram a conversar e ele revelou que era bissexual e também que eita peste que não tinha ideia de quem era Pepper que desgraça suas conversas ficaram cada vez mais quentes e depois de algumas semanas e alguns encontros ele estava se apaixonando profundamente por Pepper enquanto ainda estava em um relacionamento com sua namorada até que Pepper disse a ele que se ele estava sério sobre o relacionamento deles ele precisava deixar a namorada de vez em seguida Pepper recebeu mensagens de sua ex completamente arrasada dizendo que tinha acabado de ser dispensada e que estava arrependida de tê-lo deixado pra desferir o golpe final Pepper Oxe o Léo então enviou a ela uma selfie dele de seu agora ex-namorado bem amorosos juntos com a mensagem seu namorado você quer dizer esse cara depois disso ele partiu pro tudo ou nada e também terminou com seu novo namorado foi tudo uma encenação ele odiava traidores e achou que poderia se vingar dos dois jogando os um contra o outro e funcionou muito bem moral dessa história traidores moral da história cara deu o cupo ah mano pelo amor de deus pelo amor de deus qual dessas histórias de desgraça alheia você mais gostou ai caralho é boa né é boa né você tem alguma história de vingança extrema pra contar deixa nos comentários aí embaixo e obrigado por assistir cara deu o cupo outro mano eu falo e era vingança eu vou terminar agora ô meu rapaziada acabamos o canal do fala certo tá aí na descrição atenção